Ginásio do SES em Pato Branco cede de uma das etapas da Liga de Desenvolvimento de Basquete Sub-22. A torcida sempre presente para incentivar o Pato, desta vez diante da equipe do Campo Morão. O time da casa demonstrou superioridade em todos os quartos do jogo. Foi a terceira partida nesta etapa. Até então tinha vencido o Maringá e sido superado pelo Thalia, mas nesse confronto voltou a vencer. Placar final, Pato Basquete 70, Campo Morão 58. Hoje não tem jogos. Os confrontos retornam nesta terça-feira no Ginásio do SESI. Os primeiros colocados vão para a próxima etapa que será disputada em São Paulo.